Eu sou Márcio Sabino, faço locução há quase que 20 anos, sou do interior de Pernambuco, Araripina, divisa entre Pernambuco, Piauí e também Ceará. Mas eu estou aqui para falar para você sobre o curso Voz à Obra Online, do que eu acabei de fazer com o nosso grande professor Lauleta, e no momento que eu aprendi dicas preciosas com o Lauleta, parece que a minha mente abriu. A oportunidade de estar falando cara a cara com o professor Lauleta, isso foi algo primordial e fantástico na minha vida. Mudou demais a minha locução, a minha maneira de ser, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, pegar um comercial, mesmo que esteja no papel, transformar e trazer e dar a vida real que aquele texto necessita, foi algo fantástico, dicas preciosas para mim que vai acontecer a mesma coisa com você. Cada palavra que sai da sua boca, ela tem que ter vida, ela tem que ter um foco. E o professor trouxe todas essas informações para mim que eu agradeço demais, Lauleta. Essa interação sua com o seu aluno faz com que a gente se sinta mais seguro, mais à vontade e ter aquela fome e sede de aprender. Suguei de você, eu sei saber disso. Olha, foi algo impressionante, agradeço demais e além de todos os ensinamentos trazidos pelo Lauleta, essa aproximação de ter o contato direto, como diz o Lauleta, olha, o curso acabou, Márcio, mas fique tranquilo, eu estou aqui para lhe ajudar. Qualquer dúvida, entre em contato comigo que rapidamente eu entro em contato com você. Isso tem acontecido demais, além de aprender coisas preciosas, tem essa aproximação cara a cara com o nosso professor, através das redes sociais, o professor Lauleta. Um grande abraço, tá bom, Lauleta, mais uma vez.